TEM CERTEZA? Bom, já era a hora. Eu detesto ficar esperando. Vocês não? Você quer experimentar? Mas graças a isso, consegui obter em minhas mãos o seu gigantesco cosmo de Aterra! Talvez eu tenha dito de maneira errada. Eu disse que seria inútil agir, então não devemos nos preocupar. Se eu acredite na teoria mundialmente aceita que defende a existência de um infinito número de Sheldons em um infinito número de universos, eu garanto a você que em nenhum deles estou dançando.